Música Vamos hoje falar da série harmônica, série harmônica que é um fenômeno muito importante para a música Na verdade é o fenômeno físico que vai dar origem ao que nós entendemos, conhecemos como música ocidental Para você compreender melhor esse vídeo, eu recomendo que você confira também os vídeos que fizemos sobre ondas Ou sobre os conceitos básicos, sobre ondas sonoras Nesses vídeos nós vimos que as ondas podem ser ondas curtas ou ondas longas E assim as ondas curtas, elas vão ter uma alta frequência Enquanto que as ondas longas vão ter uma baixa frequência E isso porque ondas curtas, elas acontecem com uma maior frequência num determinado tempo Ou seja, vamos supor um segundo Uma onda curta, ela vai acontecer mais vezes durante esse determinado tempo do que uma onda mais longa Essas oscilações por segundo da onda são medidas em termos de frequência E a unidade de medida para a frequência é o hertz Nós vimos tudo isso nesses vídeos Nós vimos também que o comprimento da onda ou a frequência ou a sua frequência Vai determinar a altura de um som Ou seja, o seu tom, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Isso vai depender da frequência As frequências mais baixas são os tons mais graves Enquanto as frequências mais altas são os sons que entendemos como mais agudos Nós vimos também sobre a intensidade do som E daí a intensidade tem a ver com a amplitude de uma onda Então aí não confundir altura com intensidade E intensidade, amplitude de uma onda então vai determinar o seu volume Pode ser um volume mais forte, um volume mais fraco E isso tem a ver com a quantidade de energia que nós temos E nós vimos também sobre o timbre Que é representado por uma onda complexa Que na verdade é a soma de uma onda fundamental Como produzido, por exemplo, por um diapasão Que é um som simples E os seus harmônicos E hoje nós vamos ver então o que são exatamente esses harmônicos E como eles acontecem E como que eles são responsáveis pela maneira com que percebemos A diferença entre os sons e os diferentes sons A série harmônica Na verdade quando eu toco uma única nota Na verdade eu não estou tocando uma única nota Eu estou tocando uma nota fundamental E uma série harmônica que é infinita Esses harmônicos eles não são perceptíveis Mas as ondas elas têm essa característica da interferência Uma onda interfere na outra onda E isso vai mudando então a característica, o shape de cada som A cor de cada som E o harmônico, o que é o harmônico? Vamos pensar então A onda, como vimos, ela se propaga através do tempo Ela se propaga em um espaço físico E se propaga através do tempo Imagina portanto então Uma onda se propagando Um, dois, três segundos E em cada segundo Uma onda Temos aqui um áudio de um hertz Uma onda por segundo O primeiro harmônico Ele seria exatamente a metade Pitágoras Através de experiências utilizando cordas Ele percebeu que a corda Além de vibrar no seu todo Ela vibrava também nas suas partes Ela vibrava na sua metade Em três terços Quatro quartos Cinco quintos Seis sextos E assim por diante Isso que são os harmônicos Então se nós temos por exemplo Uma onda que vibra em um hertz Uma onda por segundo O primeiro harmônico Ele vai ser duas ondas Se encaixando exatamente nesse mesmo tempo O primeiro harmônico Seria então uma onda de dois hertz Ou seja, duas ondas Num mesmo segundo O segundo harmônico Seria uma onda de três hertz Dentro de um espaço de um segundo Terceiro harmônico Quatro hertz Quatro ondas por segundo E assim por diante E essa sequência de harmônicos Ela é infinita Eu vou tentar aqui demonstrar Como que essas ondas acontecem na prática Para isso eu vou utilizar um simulador de piano acústico Porque esse teclado aqui ele simula O comportamento das cordas do piano O comportamento acústico A ressonância dentro da caixa do piano Quando eu toco uma nota única Vamos partir aqui desse lá de 110 hertz Você pode achar que está ouvindo apenas uma nota Mas não Você está ouvindo uma série de harmônicos também E para mostrar isso Para demonstrar Eu vou então aqui Soltar o próximo harmônico Da série harmônica Nós sabemos que o primeiro harmônico Vai ser uma oitava acima Esse lá uma oitava acima Então eu vou deixar aqui A nota dessa oitava acima Solta né Como se essa corda estivesse solta Para ela poder ressonar Caso tenha o mesmo harmônico E vamos aqui então Bater na tecla lá E tenta perceber o que vai acontecer Aumentar um pouquinho Para você perceber melhor Esse segundo lá Esse lá Um tom acima Já está então embutido aqui Nessa primeira nota E você então percebe Fica mais legal com o segundo harmônico Que é o primeiro harmônico Diferente da nota principal Que vai vibrar em 330 hertz Ou seja 110 vezes 3 Então nós temos aqui O nosso primeiro lá E 330 hertz Corresponde ao nosso mi Então eu vou deixar aqui A nota mi solta E vou tocar aqui O primeiro lá Tem um efeito Sobrando Vou tirar o efeito Deixar o som agora Sequinho Consegue perceber então Quando eu toco Esse lá O mi também Isso não acontece Com notas Que não são parte do harmônico Se eu soltar por exemplo Aqui uma nota Aqui do lado Que é uma nota fá E fizer a mesma coisa aqui Aí não aparece esse harmônico Vamos voltar de novo Pro mi aqui Que é o segundo harmônico Da série harmônica No tom de lá O segundo harmônico aqui Seria então o mi Vamos soltar de novo o mi Agora tá aí então Você consegue perceber o mi Você nota de cara Que já apareceu aqui Um intervalo Extremamente importante Na história da música ocidental Que é um intervalo Que chamamos de quinta Então esse intervalo Ele é muito Muito utilizado Nós temos coisas Intervalo de quinta É um intervalo mágico Se a gente pegar Aqui o intervalo de quinta Pegar a próxima quinta Aqui nós temos aqui Um sol A próxima seria um ré Lá A próxima quinta Mi Si Fá finido Ré bemol Sol bemol Mi bemol Si bemol Fá E dó de novo Nós temos aqui O círculo das quintas E o círculo das quintas Vai realmente dar Em o que? Na nossa escala cromática A escala cromática ocidental Com as doze notas Como conhecemos até hoje Esse primeiro harmônico Diferente Você já percebe A influência que ele teve Em toda a música Inclusive esse intervalo de quinta Era considerado Pelos gregos Antigos E por Pitágoras Que é o pai Da teoria musical Ele chamava então De quinta Justa Justamente por isso Justamente Por isso Por ser Um intervalo Fundamental Aliás Falando em fundamental Nesse caso Esse segundo harmônico Ele corresponde Justamente A nota Dominante Então nós temos Fundamental Dó Dominante Sol Fundamental Ré Dominante Lá O próximo harmônico Ele vai ser um harmônico Com 110 vibrações Vezes 4 É o nosso terceiro harmônico Aparecendo aqui Agora que vai ser novamente Um Lá O Lá De 440 Hertes Vibrando Que seria O correspondente O harmônico E o próximo harmônico Vai ser então Um Dó Sustenido 110 Hertes Vezes 5 Vamos soltar o Dó Sustenido aqui Agora E vamos ver se acontece O mesmo harmônico Agora vai ficar bem baixinho Você vai ter que prestar Bem atenção Esses dois primeiros harmônicos Diferentes E junto com a nota Fundamental Nós já vamos ter Uma coisa bem interessante Olha aqui Temos o Lá O segundo Lá Então depois temos esse Mi Depois outro Lá E agora um Dó Sustenido Conhece esse som É um acorde maior Nesse caso aqui Temos aqui um Lá maior E o Lá maior É uma tríade maior E a tríade maior Está por todos os lados Né Acordes maiores Formam também Uma das bases Aí dos pilares Da música ocidental Como nós a conhecemos E você percebe então Que essas três notas Tão importantes Que formam uma tríade maior Aparecem aí Logo nos primeiros harmônicos Da série harmônica Mas vamos continuar Então a nossa série harmônica Aqui O próximo overtone O próximo harmônico O sexto harmônico Aqui Vai ser novamente Um Mi Vibrando a 660 kHz E depois então Nós temos o Sétimo harmônico O sétimo harmônico É meio Complicado De mostrar aqui Eu nem consigo Realmente Mostrar Demonstrar aqui No teclado Mas daqui a pouquinho Eu demonstro Com Utilizando um software Vibrando as frequências E não consigo Porque Esse teclado Que eu estou usando aqui Como qualquer outro teclado Que existe nos nossos dias Ou qualquer outro instrumento Utiliza A escala temperada Ou seja É afinado Com as escalas temperadas E esse temperamento Das escalas Apareceu no século XVI Graças A genialidade De Sebastian Bach Que foi quem temperou Essas escalas Mas Isso é um outro assunto Isso é papo Para um outro papo de músico Nós vamos voltar um dia Aqui para falar Só sobre as escalas temperadas As escalas foram temperadas Para permitir A transposição Já que Inicialmente Ou de acordo com o fenômeno natural Da série harmônica Cada oitava Não vai estar na mesma afinação Ela vai estar Ligeiramente desafinada Da outra oitava Então a escala temperada Fez esse ajuste Deixando a afinação Igual em qualquer oitava Possibilitando então Que a transposição de tom A modulação E tudo isso Esse sétimo harmônico Então como eu estava dizendo Quando a fundamental For o lá Ele vai soar Justamente entre o sol E o sol bemol Essa notinha aqui E embora seja uma nota Que num primeiro momento Ela pareceu Meio estranha Para os ouvidos ocidentais Ela é uma nota Que vai dar origem Mais tarde Inclusive ao blues Aquela nota Blues Inclusive Louis Armstrong Que é um dos pais Do jazz Tocava no trompete Essas notas Que ficavam entre uma nota E outra E ia até Utilizando o bend O recurso do bend Utilizando os instrumentos Ocidentais Para tentar tirar Essa nota Existem outros instrumentos Ao redor do mundo Existem outros tipos De música Como alguns tipos De músicas Hindu Por exemplo Que tem muito mais Do que doze notas Do que apenas As doze notas Que nós utilizamos Na nossa música ocidental E o que é interessante Perceber É que também Essas notas Que aparecem Em outros tipos De música Músicas com mais divisões De notas Elas também São encontradas Na série harmônica Daí É importante Não confundir Quando a gente Está falando Em série harmônica Que estamos falando Que a música ocidental É uma universal Não Não é bem isso O que a gente Está dizendo Que a música ocidental Ela contém Todas as notas Que aparecem Na série harmônica Como também Músicas de outra cultura Então a universal Aqui não é a música ocidental Ou a música oriental Mas é a música em si Como vimos também No vídeo Sobre o que é música Como nós somos Seres musicais Somos uma espécie musical E como a música Faz parte de nós E talvez Que sá Do universo Continuando aqui Se juntarmos então Agora essas notas Até agora Nós já temos aqui Uma formação E aqui já aparece Um outro padrão Interessante Que está inclusive Impregnado Na nossa própria fala Você já deve ter ouvido Esse padrão aqui E não precisa nem dizer Que você pode viajar O mundo todo E você vai encontrar Crianças Por todas as partes Cantando Justamente esse padrão Quando fazem Aquelas brincadeiras De crianças Mais uma vez aqui A força Da série harmônica Esses que são Então os primeiros Overtones Que vão aparecer Na série harmônica Os primeiros Overtones Diferentes Seguindo então Nosso oitavo harmônico Com oitocentos e oitenta hertz Vai ser Novamente Um lá Depois Nós vamos ter Mais um Overtone Diferente Agora o nosso Nono overtone Que vai vibrar Em novecentos e noventa hertz E que corresponde A nota Si E agora Nós temos aqui Uma coisa Bem Bem interessante Você note agora Que se nós Pegarmos As primeiras Nove notas Aqui Da série harmônica Nós vamos perceber Então Que a nota fundamental Ela vai aparecer Quatro vezes Depois vai aparecer Aqui o primeiro Harmônico diferente O Mi Ele vai aparecer Duas vezes O Dó sustenido Uma vez E o Sol Bemol E o Si Então vamos organizar Aqui essas Primeiras notas Da série harmônica Então partindo Aqui da fundamental O primeiro harmônico Diferente que apareceu Foi o Mi Depois apareceu O Dó sustenido Depois aquele Sol 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 bemol Fá sustenido E vamos aqui Entendê-lo Vamos padronizar Como o mais comum Como o mais normal Como Fá sustenido E agora apareceu Aqui o Si Sem organizarmos Sem organizarmos Essas notas Nós temos A escala Já ouviu Essa escala Gente Essa escala Está por Todos os lados Enfim Ela vai estar Na música chinesa Ela vai aparecer Muito obviamente Na música americana Na música ocidental Vai aparecer também Na música indiana E vai aparecer Não só por Todas as partes Do mundo Mas também Por todos os tempos Desde a antiguidade Na antiga Grécia A escala pentatônica Que chegou Até nós Carlos Santana Jimi Hendrix E tantos outros Guitarristas Que usavam E abusavam Da escala pentatônica E você pode improvisar Com a escala pentatônica Porque ela é uma escala Certeira E é certeira Porque essas cinco notas Estão Impregnadas Em nossa vida São as cinco Primeiras notas Diferentes Que vão compor A série harmônica E qualquer tom Que você ouve De qualquer instrumento Sempre essas notas Aqui Mesmo que você Não perceba No primeiro momento Elas estão ali Intrínsecas E estão Afetando a maneira Como você Vai ouvir O som De cada instrumento Diferente E a nossa série harmônica Continua Com o décimo harmônico Depois é um dó Sustenido A mil cento e dez hertz Depois nós vamos ter Um ré sustenido Um mi Um fá sustenido Um sol Um sol sustenido E isso é infinito A série harmônica É infinita Provada matematicamente Por Nicole Doresme Se você gosta De matemática Pode pesquisar Por Nicole Doresme E ver como Nicole Doresme Provou Que a série harmônica É divergente E portanto Infinita Mas isso É papo de matemática Voltemos aqui Para a nossa Série harmônica O que é importante Perceber É que a série harmônica Então não foi Alguma coisa Simplesmente Inventada Pelo ser humano Não foi uma coisa Inventada Pelo Pitágoras O Pitágoras Ele observava Então a natureza Ele observava Os fenômenos físicos Na natureza E chegava A essas conclusões Então Através dessas Observações E com isso Ele conseguiu Descobrir esses conceitos Como fundamental Dominante Subdominante Quintas Círculo das quintas A nossa escala cromática Por aí afora Esse assunto Ele continua Existem também Os modos gregos Isso tudo Baseado Nessa Física Dos harmônicos Daí então A importância Para você Que está estudando música De também Estudar esses conceitos De áudio De também Estar por dentro Dessa que é A matéria-prima Da música Que é o som E as ondas sonoras E o inverso Você que trabalha Com áudio Com engenharia de áudio Com gravação de áudio Muito importante Que você se intere aí Dessa teoria musical Que você conheça Um pouco de teoria musical As bases Da teoria musical A coisa das escalas Dos harmônicos E tudo mais Lembra aquele harmônico Que não deu pra ver aqui O sol O sol O sol bemol Vamos ver com sintetizador Vamos ver Através de um software Esse sétimo harmônico Que não está Exatamente Na nossa escala ocidental Utilizando hoje Softwares Como por exemplo Nós temos aqui O Logic Que ele é um software Bem bacana Para produção de áudio Para edição Gravação Enfim Ele é um software Super poderoso E aqui eu montei Um esqueminho Utilizando geradores De tom Você pode ver aí Tem nove É um gerador de tom Para finalidade de teste Então eu tenho aqui Inclusive as formas De ondas diferentes E eu já preparei Eles justamente aqui Com a frequência Correta Então nós temos aqui Partindo de 110 220 330 440 Então eu vou tocar Aqui um por um E eu gostaria Que você conferisse Aqui no osciloscópio Como se comportam As ondas Quando a gente vai Ligando um ou outro Então primeiro Com 110 10 Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 E tudo soa harmonicamente porque ali como nós vimos no gráfico uma onda cabe dentro da outra Bom pessoal espero que deu pra vocês entender aqui como que funciona a série harmônica e como essa série harmônica influencia não só a nossa música ocidental mas músicas de todas as culturas e de todos os tempos e inclusive está impregnado na nossa própria fala. Por hoje é só voltamos em breve. Por hoje é só voltamos em breve. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti